E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais um gameplay aqui no canal Sejam todos bem-vindos, a gente tá trazendo bastante gameplay não comentada Então eu gostaria que vocês deixassem aí, se vocês preferem gameplay comentada ou não comentada Que a gente vai dar preferência para aquilo que vocês escolherem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, conhece o jogo, não conhece o jogo Deixa aí nos comentários aquilo que vocês estão achando E se inscrevam no canal, fortalece demais Ativar o sininho para chegar as notificações para vocês aí Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, gameplay não comentada, beleza? Tamo junto, curtam aí, fui, até mais! Ah, o sentimento de um novo bus All settled and ready? Then start the engine Doesn't that engine sound wonderful? I just love the sound Doesn't that engine sound wonderful? I just love the sound Don't forget to switch on the lights I just love the sound Oh, and of course, release the parking brake. Maybe first take a minute to get accustomed to the bus. Just drive around the building until you feel at ease. So you want this model, right? Great. Let's just complete the purchase. This bus marks the beginning of Angel Shore's new public transport system. Time for our maiden voyage. The GPS will show you the way to the first stop. Once you get the vehicle, check this out. It's pretty easy. It's pretty easy for the bus. It's pretty easy for the bus. I left the bus. Put your vehicle in the air. It's pretty easy. We're together. We're together. We're together. We're together. We're together. Vamos lá. 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 Agora a nossa jornada começa a fazer. Um timer mostra o tempo restante para o próximo stop. Como uma empresa de transição, melhor estarmos em tempo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL